Direto da Central Tokusatsu de Jornalismo As produções Ultraman Didi, o filme, de 2018, e Ultraman Ruby, o filme, o cristal da união, de 2019, estão disponíveis para aluguel ou compra nas plataformas Microsoft Store, Google Play e Apple TV+. Os dois filmes contam com áudio original em japonês e legendas ou dublagem em português. O streaming-to-ei Tokusatsu Fan Club anunciou um especial que vai reunir o Kamen Rider Tycoon da série do Kamen Rider Gitz com o Kamen Rider Shinobi da série do Kamen Rider J.O. Uma pequena sinopse revela que o Keiwa e a irmã mais velha dele, a Sara, serão lançados no universo do Shinobi e aí começa a história. A data de lançamento ainda não foi divulgada. E o TTFC também anunciou um especial com o Kamen Rider Punk Jack. O personagem participou do primeiro quarto da série do Kamen Rider Gitz. O especial será lançado em 21 de maio. A toa revelou um teaser e pôster da produção Kamen Rider Files Paradise Regained. O Vice Next vai comemorar os 20 anos da série e já tem presença confirmada de Kento Randa, o Takumi, o próprio Kamen Rider Files, Yuri Ahaga, a Mari e Kouhei Murakami, o Kusaka, o Kamen Rider Kaisa. O roteiro ficará a cargo de Toshiki Inoue. O lançamento será em 2024. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Tokusatsu, não perca o Toco Agora, toda sexta-feira, às 8 da noite. Adriano Naresi, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News. Jornalismo, para o Toco Agora, toda sexta-feira, às 8 da noite.